Um acidente entre dois carros deu um susto em uma família ontem na BR-116 no distrito de Itamuri. Quem conta pra gente é a Juliana Zoite. Bom dia, Juliana. Bom dia, Luiz Mar. Segundo o registro da ocorrência, os dois carros seguiam em direção contrária e bateram de frente. Um dos veículos veio a capotar com a colisão. Quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local, todos os ocupantes já estavam fora do veículo. Dos dois veículos, né? Ainda de acordo com os militares, em um dos carros tinham duas mulheres. A condutora desse carro teve ferimentos leves e foi socorrida. Já no outro veículo, havia um casal e duas crianças que, claro, ficaram assustadas com o acidente. Apenas uma das crianças teve ferimentos que foram leves e ela também foi socorrida. Luiz Mar. É isso aí, Juliana. BR-116, sempre palco de acidentes. A gente traz pra você sempre no alerta. Ano passado teve uma matéria interessante do Lucas Peralta mostrando aí os dados, os acidentes. Nesse trecho aqui na zona da Mata, BR-116, tem sim vários registros de acidentes. É necessário sempre redobrar a atenção. Nesse carnaval a gente sempre fala. Vai pegar estrada, preste bastante atenção. Mais pé no freio do que lá no acelerador.